Pessoal, estamos aqui com Raimunda, com Luiz, com toda a turma. São três entidades, aqui a Fábio que ficou como responsável direto pelo prédio, mas são várias entidades. Eu queria dizer a vocês que essa conquista é uma conquista muito importante, porque nós estamos vindo com o coração da cultura e da história da Bahia, que é o Pelourinho. Um espaço que vai dar visibilidade, um espaço bom, em termos físicos, para a organização, para as reuniões, e traz um emblemático muito interessante para que a gente possa entender o nosso caminho, o nosso espaço e o nosso tamanho dentro desse contexto de Bahia e de Brasil. Eu sou apaixonado por fanfarra, eu fui de fanfarra no Assis, acho que tem um papel importante, tem um dependido dentro do governo que nós precisamos avançar mais no financiamento e também na elaboração de espaços que possam, evidentemente, garantir o funcionamento de fanfarra, não só das escolas, mas também com a comunidade. E a Fábio é o começo de um contexto da música, que passa também pelas filarmônicas, passa pelas bandas sinfônicas, e é onde se forma o músico, onde se forma uma identidade musical, e também tem um papel social extraordinário, não só na cultura, como eu disse agora há pouco, mas na própria questão social, que hoje está posta como desafio. As escolas e a sociedade, nós precisamos reunir as cabeças, reunir os caminhos, reunir as forças, porque nós precisamos da opção para os nossos jovens, e a opção das fanfarras, a opção da amizade, da musicalidade, da organização, o empenho, do objetivo e acima de tudo, da missão. Porque a gente, na vida, a gente, eu costumo dizer que precisamos, na vida, de um bom roteiro, uma boa rotina, que às vezes a gente pensa que é todo dia inventar uma coisa nova, nem é, às vezes nem é, porque nada mais novo do que os desafios do dia a dia, quando você tem uma rotina para cumprir e saber que ela tem que ser exercida. E uma das rotinas maravilhosas que eu acho é reunir um grupo de jovens para fazer uma fanfarras funcionar, ensaiar, se apresentar, viajar, conhecer outras pessoas, conhecer outros elementos musicais. Então, parabéns para vocês. Continuarão contando conosco, que eu estou nessa caminhada aí há mais de 14 anos. E esse passo hoje aqui é muito importante. Agradecer ao governador Rui Costa, que é o nosso governador que abriu esse espaço para esse debate com a Secretaria de Cultura, com o nosso amigo João do IPAC, que é o diretor do IPAC. João foi excelente, maravilhoso o que ele fez, ele nos recebeu. A partir de agora, esse espaço é um espaço, é um embrião de uma ocupação do Pelourinho que vai ser ocupado por economia solidária, por entidades e organizações culturais, por produções culturais, por associações culturais. Então, aqueles imóveis que estão ocupados de forma precária, como é esse estado? Isso aqui estava destruído, gente. Agora está bonito, vocês estão aqui vendo, está lindo. Mas isso é um processo muito importante que a gente tenha, nesse momento, capacidade. Também diz, olha, João do IPAC, do Instituto do Patrimônio do Artístico Cultural, obrigado. E vamos juntos. Tem muita coisa para construir. E vocês contem aí com o nosso mandato, que eu devo dar dezenete. E quero aqui deixar o meu grande abraço, pessoal, do canal Banda Show, com mais de 4 milhões de pessoas acompanhando todo o Brasil e toda a Bahia. Vamos juntos. Contem com a nossa alegria entre vocês. Mas contem com o nosso empenho, que está junto com esse movimento e nesse momento tão valioso para a Bahia e para o Brasil. E vocês no Brasil, só para vocês entenderem rapidamente, o pessoal do canal já fez aqui todo esse levantamento na matéria, vocês vão entender que é muito interessante. Mas o Pelourinho é o coração da resistência, da luta política, da luta cultural. O Pelourinho é o coração da história do povo baiano e brasileiro. E é aqui é que hoje está a sua paz na Bahia. Então, quero deixar o meu abraço e continuar a luta aí, guerreiros e guerreiras. O Pelourinho é o nosso rapaz, focar nos corações, nas mentes, tocando nossas esperanças e continuar seguindo essa marcha, essa caminhada maravilhosa que vocês fazem em todo o Estado. O Pelourinho é o nosso rapaz, que vocês fazem em todo o Estado. O Pelourinho é o nosso rapaz, que vocês fazem em todo o Estado. O Pelourinho é o nosso rapaz, que vocês fazem em todo o Estado. o Pelourinho é o烹 trail, que vocês fazem em todo o Estado. O Pelourinho é o nosso rapaz. O Pelourinho é o nosso rapaz, pois é o nosso rapaz. Tchau, tchau. 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 Tchau.